Alguns moradores de rua que vêm se apresentando o aumento real a cada dia na nossa cidade. O que estamos fazendo? O que se está fazendo? Qual o projeto do município? Qual o projeto do município para tentar, não é resolver, que não vai resolver, mas diminuir? Eu estou lembrando de você, do seu projeto, aquele projeto lá que cadastrava, para cadastrar os materiais vendidos naquelas empresas que compram alumínio, compram cobre, compram ferro. E o vereador Juarez fez um projeto aqui nessa casa e foi vetado, né, vereador Juarez? Ainda no cemitério da Santa Lucia, na noite passada, deve ser na noite passada, roubaram a porta da capela, a porta de alumínio da nossa capela, lá no cemitério da Santa Lucia. Vocês olhem a situação, roubando uma porta de alumínio, que eles vendem por R$ 5,00, para fumar droga, para acabar dando prejuízo e transtorno para as pessoas. Essa semana, vereadores, um senhor da nossa cidade foi morto, apaulado, a pontapés, pelo morador de rua. O que estamos fazendo? O que, eu não sei, nós estamos criticando o governo, não é criticando, nós precisamos juntar todas as forças, se não tomar uma posição entre segurança, polícia militar, polícia civil, governo do município, comunidade, nós, vereadores.